Antes de qualquer coisa, eu gostaria de deixar claro que esse vídeo aqui não está sendo feito para falar mal da Senk e do seu jogo Vanglory. Pelo contrário, é um apelo de um jogador fã da empresa e fã do jogo para não deixar esse jogo entrar no esquecimento. Ou pior, não chegar a ser conhecido. Recentemente estou vendo uma porrada de publicações falando da mesma coisa, sobre o servidor SA. Muitos jogadores do nosso servidor, do servidor SA, estão se sentindo esquecidos pela empresa, pela Senk. Não existe nada que envolva o Brasil. A atenção está a zero para o servidor SA. Os jogadores profissionais de Vanglory não tem o que fazer porque não tem competição alguma em nosso servidor. Uma dessas equipes até me procurou, Jeff, temos que fazer alguma coisa para mobilizar a comunidade, para fazer um campeonato. Eles queriam tirar dinheiro do próprio bolso para organizar uma competição. Assim como eu fiz com o desafio Vanglory, primeira temporada, onde eu tive que bancar tudo sozinho e não tive ajuda nenhuma. A única ajuda da Senk foram 14 mil ice como premiação. Poxa, 14 mil ice é muito ice, Jeff. Sim, cara, é muito ice, mas se for com um cara só. Foram três equipes que eu tive que dividir essa grana. Algumas dessas equipes tinham cinco ou seis jogadores. Você acredita que uma dessas equipes, cada jogador só ficou com 400 ice? Poxa, não dá nem para comprar uma skin, cara. Não dá nem para comprar uma skin rara com isso aí. Você acha realmente que essa é uma premiação digna? Na verdade, o desafio Vanglory já começou com o pé atrás, porque muitas pessoas não estavam acreditando que essa competição ia dar certo e nem mesmo o jogo confiou no meu trabalho. Mas depois que tudo estava rolando, viu que aconteceu muito bem e o desafio Vanglory primeira temporada foi um sucesso. E hoje a galera está pedindo demais para trazer uma segunda temporada. O motivo para não ter feito ainda a segunda temporada do desafio Vanglory é que eu não estou com nenhum apoio. Eu não quero fazer mais um campeonato com a premiação de ice que os campeões vão ficar com 400 de ice cada um. Para se tornar um jogador profissional, não basta talento. A galera dedica tempo, dedica sangue nisso aí. Muitas vezes sacrifica de sair com a mulher, de sair para jogar bola, sair com os amigos, para poder estar em casa, treinando, sonhando em tornar isso uma profissão. Mas para quê? Para uma competição te dar 400 ice? Não, né meu amigo? A equipe profissional PEN que representou o Brasil, o SA, no campeonato mundial em Singapura, em dezembro de 2017, deu um show de bola. Acreditei que depois daquele dia, o servidor SA finalmente ganharia a atenção que merece. Mas não é isso que está acontecendo. Esse não é um pensamento só meu. Vários jogadores estão relatando o mesmo. Vejo várias publicações nos grupos. E estou vendo muitos jogadores profissionais de Vanglory saindo do game para ir jogar o Arena of Vailon. Porque o cenário competitivo de lá está crescendo muito. Em apenas dois meses eles já conseguiram ter a equipe PEN com eles. Enquanto o Vanglory só conseguiu isso depois de três anos do seu lançamento. Aí muitos vão dizer, ah Jeff, você está falando mal do Vanglory e está elogiando o Arena. Cara, não é bem isso. Eu estou fazendo um apelo para que realmente eles deem atenção para o servidor SA. Tragam campeonatos para aqui. Façam campeonato nacional ou presencial. Ou façam campeonatos com premiações bacanas. Três campeonatos por ano pelo menos. E não um por ano. E mesmo assim nem presencial é. E a premiação não é lá das maiores que existem. Eu sei que o orçamento da SYNC é apertada. Que eles não são tão bilionários assim. Porém cara, o servidor SA é um servidor que está crescendo bastante. Está rendendo grana. Então invista essa grana como deve. No passado eu fiz um vídeo falando sobre o marketing do Vanglory. Muitas pessoas me julgaram. Mas a minha opinião até hoje eu não mudo. Não falo dos profissionais que trabalham lá. Eles são ótimos. Excelentes profissionais. Assim que tem os melhores de cada cargo. Tem os melhores desenhistas. Os melhores gerentes. As melhores pessoas trabalhando no marketing. Porém o investimento na publicidade do Brasil não está sendo bem feita. Existem formas mais eficientes de realmente investir esse dinheiro bem. Eu não tenho dúvida que muitos jogadores irão concordar comigo. E outros irão discordar. Porém eu não tenho medo de falar quando eu preciso. E eu falo sim. Essa publicidade que temos no momento não é das melhores. Afinal vale mesmo a pena pagar uma fortuna para um YouTube de Clash ou do LoL gravar um único vídeo jogando contra o bot. Divulgando o jogo e nunca mais ele jogar aquele game. Os inscritos dele já sabem que o jogo não vai ser bom. Porque o cara só jogou uma vez e não está nem aí. Ele só jogou porque foi pago. Então a galera nem sequer se interessa em baixar o game. Existem formas eficientes de fazer essa publicidade dar certo. Eu tenho plena consciência que esse canal aqui é o maior da América Latina de Vainglory. E que a influência que ele tem é grande. E é por isso que eu estou fazendo esse apelo não só por mim, mas por todos os jogadores. Sink, olha para o SA. Investe em campeonatos aqui. Faz o jogo crescer aqui nesse servidor porque amamos demais esse jogo. Queremos ver ele crescendo cada vez mais. Queremos grandes campeonatos. Campeonatos presenciais. Campeonatos com premiação em dinheiro. Valoriza os jogadores profissionais que você tem aqui. São um dos melhores do mundo. A Pan Game bateu de frente com os melhores jogadores do mundo. Até os olhos fechados ali acabaram abrindo quando viu o box fazendo estrago, meu parceiro. Então investe nessa molecada. Investe em campeonatos aqui no Brasil. Dá atenção para esses jogadores. Se isso não for feito, Vainglory vai acabar perdendo os últimos jogadores profissionais que restam. Esse é o jogo que eu mais amo jogar. Sem dúvida alguma é o melhor da plataforma. O melhor da categoria. Eu quero ver ele crescendo cada vez mais. Quero ver os jogadores profissionais ganhando a atenção que merecem. Fiz o desafio Vainglory primeira temporada e foi um sucesso. Deu o meu melhor para trazer o profissionalismo de alto nível que todos vocês merecem. Estou muito animado com energia e disposição para produzir a segunda temporada do desafio Vainglory. Porém, eu não posso mais fazer sozinho. Eu preciso de apoio. Preciso de patrocínio para isso. Eu quero dar uma premiação que realmente vale a pena para essa molecada. Premiação em dinheiro. Para eles investirem na própria carreira. No sonho deles. Então, se nesse momento a própria SYNC tiver interesse de patrocinar o desafio Vainglory segunda temporada. Ou qualquer empresa que estiver vendo esse vídeo nesse momento. É só entrar em contato comigo. Pelo meu contato, pelo e-mail na descrição. Eu não espero ganhar nenhum retorno financeiro com o desafio Vainglory segunda temporada. Assim como eu não tive na primeira temporada. Eu tive apenas gastos. Onde todo investimento saiu do meu bolso e de mais ninguém. Eu quero apenas fazer o que a SYNC não está fazendo aqui no ECA. Investir no competitivo. Fazer a molecada crescer e ir longe. Eu tenho certeza que um dia uma equipe profissional de Vainglory campeã do Mundial será aqui do Brasil. Sem dúvida alguma vai ter muita gente discordando de mim. Falando mal. E muita gente também apoiando a ideia. Eu nunca vou ter medo de abrir a minha boca para falar o que eu penso. E dar minha opinião se eu achar que é necessária. Se for para o bem desse querido jogo que eu tanto amo. E todos vocês querem ver crescendo e amam também. Sei que esse vídeo foi muito sério. E geralmente esse não é o foco do canal. Sempre a diversão vem em primeiro lugar. Mas às vezes quando um assunto realmente necessita. Precisamos falar sério. Então o resumo do recado que eu tentei passar nesse vídeo aqui é o seguinte. Um apelo para que a SYNC olhe e invista mais no nosso servidor. Faça o servidor SA crescer. Porque ele merece esse crescimento. O servidor SA é pequeno. Porém ele dá retorno financeiro. E esse retorno financeiro tem que voltar como investimento. Para que esse servidor cresça cada vez mais. Vamos lá SYNC. Investe em campeonatos. Investe melhor em publicidade também. Faz o jogo crescer. Faz o competitivo acontecer. Que ainda não está acontecendo como deveria. Organiza uma vez por ano. Um campeonato nacional presencial de Venglore. Meu nome é Jeff Oliver. E esse foi mais um Papo Reto. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.